Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Estar no ar pela Mundial, estar no ar pela Mundial, despertar budista. Um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do Budismo, monge Kiyohaku Correia. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no Budismo Primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS, Romong Buturushu. A religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nitsui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br Ensinamento do dia Aquela pedra que ontem despretensiosamente jogou Hoje cai sobre a própria cabeça Por que será que não pressentiu isso? Somos responsáveis por tudo o que acontece Ao invés de se culpar, pense que você pode mudar uma realidade por completo Ensinamento do mestre Nissen Shonin, número 2057 Oração de penitência para demonstrar consciência Para eliminar o karma negativo Que acumulei desde o passado remoto A partir da presente existência Até atingir o estado de Buda Devotar-me-ei a imagem sagrada A doutrina e a oração sagrada Causa, essência e semente da iluminação Transmitida pelo Jô-gyô-bo-satsu Namu-myo-ho-renge-kyo 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 Canto da principal promessa budista De devotar os três tesouros O Buda, o Dharma e o Sanga Todos incorporados na oração sagrada Namu-myo-ho-renge-kyo Budham Saranam Gatchavi Bhambam Saranam Gatchavi Sangam Saranam Gatchavi Hoje em nossa catequese budista Que nós iniciamos a partir deste ano Aprenderemos sobre o segundo capítulo O capítulo expediente do Sutralotes Na semana passada Nós iniciamos a nossa catequese Sobre a nossa doutrina principal O Sutralotes A partir do primeiro capítulo Introdução Nós aprendemos Que este primeiro capítulo Do Sutralotes É um capítulo Em que o Buda Oralmente Não se manifesta E que faz acontecer Fenômenos na natureza Causando um profundo espanto Aos ouvintes E todas as Dezenas de milhares de pessoas Que participavam da cerimônia De pregação do Sutralotes O Buda Veio ao mundo Segundo ele Para pregar este Sutra Ele nasceu Na Índia Como Siddhartha Gautama Na condição de príncipe E aos dezenove anos Ele abandonou O palácio Para entrar Iniciar a sua vida monástica Atingindo a iluminação Aos trinta e cinco anos De idade Ele atingiu A iluminação E depois Durante cinquenta anos Realizou a pregação Dos ensinamentos E este Sutralotes Ele deixou Para finalizar A sua pregação de vida Para Fazer com que Este ensinamento Sutralotes Fosse sobreposto A todos os ensinamentos Que ele havia pregado Até então A partir do momento Que o Sutralotes Este ensinamento Do Namomyo Horengekyo É pregado Todos os outros Ensinamentos Provisórios Assumem essa condição De provisórios Deixam De ser necessários É tal como A luz das estrelas Deixam De ser necessárias A partir do momento Que o sol Surge Elas estão ali Mas Não são mais necessárias Também Para enaltecer O significado Dos Sutralotes O Buda Num ensinamento Que antecedeu O Sutralotes Chamado de Sutra Dos infinitos Significados Pregou Em suas claras Palavras Que Em quarenta e tantos Anos de pregação Não havia pregado A pura verdade Mas sim Que havia pregado Expedientes Métodos Introdutórios A verdade E agora A partir do término Deste primeiro Capítulo Do Sutralotes Capítulo Introdução Ele iniciaria A sua real Pregação Lembremos Que o Sutralotes Assim como Todos os sutras Começam Com a palavra Nyoze Gamon Ou seja Assim Eu ouvi Demonstrando Mais profundo Respeito Em relação As palavras Douradas De Buda E também O zelo Em relação A transmitir Apenas Aquilo Que foi Dito E não O conteúdo Daquilo Que foi Pensado E o primeiro Capítulo Introdução Como Muitos Devem Lembrar Ele foi Finalizado Com a Pergunta Do Miroco Bossatos Ou Bossatos Maitreya Ao Mondio Bossatos Ou seja Depois De acontecerem Serem manifestadas Todas Todos Todos Os fenômenos Que fizeram a terra Estremecer Em seu Seis cantos Chover Pétalas De sutralotes Etc Todos Espantados Desejavam saber O que Estava acontecendo E representando Todos Da assembleia O Bossatos Bodhisattva Maitreya Perguntou Ao Mondio Bossatos Um dos Grandes Líderes Dessa assembleia O que Significava Tudo aquilo Que estava Acontecendo E o Mondio Bossatos Um sábio Bossatos Que representa A assembleia Respondeu Da seguinte Forma Nobre Maitreya Eu já vi Acontecimento Igual Ocorrer No passado De vida Em vida Tenho Me dedicado A prática Assética E eu já vi Isso Acontecer Sem dúvida É um momento Que está Prenunciando O acontecimento A pregação De um grande Dharma De Buda É importante Todos Estarem Atentos Para a pregação Que está Por vir Que é o Sutralotes Então dentro Deste Cenário Dentro Dessa Pergunta E resposta Do Miroco E Mondio Se inicia A pregação De fato Do Sutralotes A partir Do segundo Capítulo Segundo capítulo Ele é Intitulado De Expediente Ou Métodos Introdutórios É um dos principais Capítulos Do Sutralotes Dentro Da sua Estrutura Composta De 28 Capítulos A primeira Metade Os primeiros 14 capítulos São chamados De Caminho Provisório E a segunda Metade De caminho Primordial Dentro Da primeira Metade É o principal Capítulo Pois É onde É revelada A Veracidade Do Dharma O Buda Revela Os três Veículos Para Revelar Posteriormente O único E sublime Sagrado Veículo Neste Segundo capítulo O Buda Silenciosamente Se levanta Do seu Assento Dármico Da Flor De Lótus Se dirige Ao seu Discípulo Chamado Shariputra Sharihots E pela primeira Vez Solta a voz Se pronuncia Seranamente E as suas Primeiras Palavras São as Seguintes Ó Nobre Shariputra A sabedoria De Buda É profunda Dificilmente Pode ser Compreendida E dificilmente Pode ser Interpretada É algo Que somente Seres divinos É uma comunicação Que ocorre Estritamente Entre Budas E iluminados Dessa forma O Buda Deixa claro Que buscar A iluminação Por meio Da intelectualidade Por meio Da capacidade Mental Para um ser Não iluminado Seria Extremamente Difícil E que não Seria Por aí E ele Faz esse Pronunciamento Logo de Cara Para quem Para o seu Discípulo Mais sábio Dentre todos O mais Respeitado Por todos O Shariputra Isso já Denota Um perfil Diferenciado Dos sutralotes Em relação A tudo Que havia Sido pregado Até então Lembramos Que no Primeiro capítulo Capítulo da introdução O Buda Emanou Da sua mente De entre Um feixe de luz Entre As suas sobrancelhas Ele iluminou Todos os mundos Da região leste Região leste Simboliza Passado E mostrou A todos As suas práticas Asséticas Em mundos Passados Em vidas Passadas Revelando A todos Que o conteúdo Da prática Poderia sim Ser concretizado Mas não Exatamente Da forma Que todos Achavam Mas por que O nobre Buda Deixou bem claro Que compreender A verdade Absoluta Que compreender Que compreender A profundidade Dos ensinamentos Seria tão difícil Seria tão inacessível Assim Justamente Porque neste capítulo O Buda prega O que é chamado De Três mil mundos Instantâneos Ele prega Os dez fatores Inerentes A vida Ele pregou Que a nossa vida Ela é Composta Por aparência Pela natureza Pelo que eu sou Pelo ser Pelo poder Pelas influências Pelas causas Inerentes Pelas Relações Efeitos Latentes Efeitos Manifestos Consciência De princípio E fim São Teologias Ensinamentos Muitos Muitos difíceis De serem Compreendidos Principalmente Quando multiplicados Dez fatores Por dez mundos Depois Dez Mundos Vezes Mundo material Imaterial Desejo E Quando se diz Que todos esses Fatores Todos os dez mundos Eles são Mutuamente Possessivos Chega-se a um número De Três mil Três mil Mundos Instantâneos Ou seja Num milionésimo De segundos Nós temos Na verdade Três mil Pensamentos Sensações Diferentes E sequer Percebemos Nós não temos Sequer O domínio Próprio Então Como buscar a iluminação Pelo modo intelectual Sendo que nós não temos Este domínio É por isso que o Buda Deixou bem claro Não é Não deve ser Pela intelectualidade Que nós Devemos Nos enveredar A prática A cética A prática Do caminho De Buda Mas Neste Segundo capítulo Expediente Ocorre uma cerimônia Antes de o Buda Entrar Nas pregações Propriamente ditas Os participantes Da cerimônia Fazem uma solicitação Ao Buda Ó nobre Buda Sabemos Da dificuldade Da profundidade De compreendermos Os ensinamentos Mesmo assim Por favor Pregue-nos E nos conduza A iluminação Toda assembleia Faz este pedido Três vezes E o Buda Nega Por três vezes Supondo Não desejar Confundir Os seres E forçá-los Ao caminho Que eles Poderiam Não estar preparados Então durante Esses Três pedidos E três negações Acontece o que? Acontece a valorização De uma cerimônia E que todos Passam A demonstrar A consciência De que todos Precisam ser Merecedores E a partir do momento Que escutarem Os ensinamentos Deveriam ser Verdadeiros Devotos Pessoas que se Determinam A buscar A lapidação Espiritual E a iluminação No entanto Depois De tantas Delongas Aparentes Delongas É o primeiro Capítulo Introdução Em que o Buda Não se pronuncia Em que apenas Um cenário Se manifesta É o início Desse segundo Capítulo Expediente Em que o Buda Declara A dificuldade De Crer Aprender E compreender Esses ensinamentos Pelo fato De ele estar Muito além Da capacidade Sequer De imaginação Do ser humano E depois A assembleia Pede por três vezes E ele Nega por três vezes Para somente Depois dar início A pregação Durante tudo isso Ocorre o que? Ocorre que Cinco mil Participantes Cinco mil Não são quatro Nem cinco São cinco mil Participantes Da assembleia De repente Se levantam E Cumprimentam o Buda E saem Da pregação Dentro de si Todos esses Cinco mil Participantes Discípulos de Buda Imaginavam Que já saberiam Que já sabiam Aquilo que o Buda Iria pregar E até pensavam Mas por que Tanto lenga Lenga Para que demorar Tanto Vai ser O de sempre mesmo E pensando E pensando Dessa forma Orgulhosamente Se levantaram E se retiraram O Buda Por sua vez Não fez Questão De interrompê-los Deixou Para após A finalização Da sua pregação Dos sutralotos Resgatar Estes seres Mas naquele momento Buda Não os impediu E deixou claro As pessoas Que Não tem fé Que as pessoas Que não Tem uma crença Profunda Pelo zelo Pelo respeito Que não conseguiriam Escutar Se quer Não conseguiriam Incorporar Os ensinamentos Dos sutralotos O sutralotos É um ensinamento Que se não for Pela alma Se não for Pelo espírito Pela fé Se torna Totalmente Incompreensível E assim começou A pregação Dos sutralotos E logo em seguida O Buda Declara Por que veio ao mundo Eu Buda Vim ao mundo Com um único propósito O propósito De Despertar A sabedoria E a visão Búdica Dentro Existente Dentro De todos os seres É por esse Único Motivo E objetivo É que Eu Buda Vim ao mundo Saiba Portanto Shariputra Shalihots Dessa Principal razão Da minha Existência E o Buda Repetiu Várias vezes Isso Levando A compreensão Maior De toda Assembleia Em relação Ao objetivo Da sua Existência Esse segundo Capítulo Expediente É um capítulo Em que o Buda Declara A possibilidade De todos os seres Sem exceções Poder Atingir a iluminação Ou seja Ele quebra Vários Paradigmas Ele quebra Vários rótulos Que até então Existiam Em outros Sutras Em outros Tipos De ensinamento Demonstrando O que? Demonstrando A veracidade Maior Dos Sutralotes Veracidade Verdade É o que? É aquilo Que é capaz De salvar Todos Quanto maior O grau De capacidade De salvação Maior será O grau De veracidade Então não basta Algum ensinamento Alguém dizer Que eu sou a verdade Que isso é verdade Que aquilo não é Etc Se por algum motivo Estiver excluindo alguém E não basta Responsabilizar A outra pessoa Pela exclusão A partir desse Segundo capítulo Do Sutralotes O Buda Deixará Bem claro isso Que Todos os seres Podem Sim Ser salvos Independente Da sua Condição Mas Este será o Conteúdo Que nós Abordaremos Em nosso Próximo Programa No programa De hoje Nós abordaremos O segundo Capítulo Do Sutralotes Curso Que estamos Adotando Durante este ano Em nosso Programa Semanal Na rádio Na semana passada Nós aprendemos Até a metade Do segundo capítulo Do Sutralotes Capítulo Expediente Capítulo Em que o Buda Apresenta A verdadeira A verdadeira Lei Do Dharma Apresentou Os dez fatores Inerentes A vida E revelou Que este Sutra Seria algo Realmente Muito difícil De se compreender Muito difícil De se crer Lembramos Lembramos Que num determinado Momento Deste Segundo Capítulo Houve uma cerimônia Em que os ouvintes Solicitaram Suplicaram Ao Buda Pela pregação Deste maravilhoso Ensinamento E mesmo assim O Buda Impediu-os Por três vezes Ou seja Foram feitos Três pedidos E houve Três impedimentos Para que de fato A cerimônia De pregação Começasse Isso Denota E demonstra O devido respeito Em relação A um nobre Ensinamento Que está Para se ouvir Não é porque Eu quero Eu preciso saber Que eu mereço Receber Aquele ensinamento Mesmo assim Buda se levantou E pregou Da seguinte forma O Dharma de Buda É difícil de crer E compreender Na verdade É algo somente Compartilhável Entre Budas E iluminados Declarou A dificuldade Que todos poderiam encontrar Na compreensão E prática Deste ensinamento Que ele estava Prestes A pregar Mesmo assim Os crentes Os ouvintes Suplicaram Pela pregação Do ensinamento Para que eles Pudessem Praticar Lembramos Que nesse exato Momento Cinco mil Bicos Ou seja Cinco mil Monges Após presenciarem As cenas Que antecederam Essa pregação Se levantaram Respeitosamente E se retiraram É o famoso Trecho conhecido como A retirada Dos cinco mil Bicos Por que eles Fizeram isso Momentos antes De Buda Começar a pregação Da sua vida Levantar E se retirar Da cerimônia De pregação Mesmo assim Buda Não os impediu Buda Quieto Permitiu Que eles Se retirassem Sabendo Que eram Pessoas Que achavam Ter O que ainda Não possuíam E que achavam Ter comprovado O que sequer Ainda Conheciam Eram Discípulos Orgulhosos Que se precipitaram Achando Que iriam Ouvir Um tipo De ensinamento Igual a tantos Outros Que já Ouviam Até então Perderam Essa grande Chance De se iluminar Naquele exato Momento Quando se retiraram Da cerimônia De pregação Posteriormente Após A finalização Da pregação Do Sutralotes Buda Resgatou Todos esses Cinco mil Discípulos Mas Daí foi um tempo A mais Para que isso Acontecesse Esse fato Acontecimento Deixou claro Que Um processo De seleção Natural Aconteceu Antes Da pregação Dos Sutralotes E qual foi Esse processo De seleção Natural É o processo Em que os Orgulhosos E negligentes Se auto Excluem O ensinamento Dos Sutralotes O ensinamento Que conduz A iluminação Ele não é praticável Por alguém Orgulhoso Ou negligente Ser orgulhoso E negligente Representa Você está praticando Os piores Pecados Que existem Ser orgulhoso É achar ser O que Ainda não é E ser negligente É achar ter feito O que aquilo Não foi feito ainda Feito isso Buda Declarou O seu Objetivo De vida E vinda A este mundo Buda Na verdade Já havia existido Em várias Vidas passadas Praticado O caminho De Boussatsu Se dedicado A prática Cética E atingido A iluminação A um Incalculável Tempo Remoto Passado Mas ele sabia Que havia A necessidade De declarar Por que havia Vindo A este mundo Ele declarou Eu Buda Vim A este mundo Para transmitir A iluminação Budas E iluminados Só Vêm Ao mundo Por uma Única E sublime Causa De interdependência Foram essas As palavras De Buda Budas Iluminados Só Vêm Ao mundo Por uma Única E sublime Causa Motivo De interdependência Ou seja Budas Só surgem Para a salvação Plena das pessoas E ele Enumerou Os quatro Principais Objetivos Da sua Vinda Nascimento E aparição Voluntária Neste mundo São eles Divididos Em quatro Primeiro Buda Veio ao mundo Para atuar Pelos seres E fazê-los Despertar Para a visão Da sabedoria Búdica Buda Veio ao mundo Para Para manifestar A sabedoria Búdica Buda Veio ao mundo Para que todos Os seres Pudessem Alcançar A iluminação Pela visão Da sabedoria Búdica E Buda Veio ao mundo Para fazer Todos os seres Trilharem Trilharem O caminho De Buda Em outras Palavras Buda Veio ao mundo Para que todos Os seres Concretizassem A obtenção Das quatro Visões Da sabedoria Búdica São elas O despertar O manifestar O iluminar E o trilhar Do caminho De Buda Exatamente Nesta sequência É importante Lembrar aqui O fato Dessa sequência Correta Porque não basta O despertar Para a visão Da sabedoria Búdica Não basta Simplesmente Manifestar A visão Da sabedoria Búdica E por ela Também Não basta Atingir a iluminação Pronto E acabou Após Até mesmo A concretização Da iluminação O mais importante É o que? É o continuar Trilhar Do caminho De Buda Então Logo No segundo Capítulo Do Sutralotes E pela Primeira vez De um modo Claro E objetivo Isso Depois de mais De quarenta E tantos anos De pregação De Buda Ele revelou O seu principal Objetivo De vida E vinda A este mundo Para mostrar A todas as pessoas A todos os seres Que dentro De seus corações Existe A natureza Búdica Que a vida De Buda Existe Ali Dentro Da maravilhosa Interdependência Universal E que se todos Praticassem A fé Do Sutralotes Todos Igualmente Poderiam Despertar Para a mesma Iluminação E trilharem O mesmo caminho De Buda São esclarecimentos Que ocorrem Neste segundo capítulo Expediente Do Sutralotes É considerado Também Um dos principais Capítulos Do Sutra O Sutra Que é Dividido De vinte e oito Capítulos Tem a sua Primeira metade Até o décimo Quarto E dentro Da primeira metade Do Sutralotes Este segundo Capítulo Expediente É considerado O capítulo Mais importante Pois Apresenta Todas essas Revelações E ainda Declara A possibilidade De Seres Até mesmo Como estes Que abandonaram A cena Da pregação Deixaram O Buda Abandonaram A prática Subitamente Até mesmo Seres Assim Orgulhosos E negligentes Seres Até então Rotulados Completamente Rotulados A não Atingirem A iluminação Eternamente Neste capítulo Recebem A declaração De que Até mesmo Eles Poderiam Atingir A iluminação Este segundo Capítulo Expediente É onde Consta Toda A teoria Da Iluminação De todos Os seres Do universo Incluindo Estes Considerados Piores Orgulhosos E negligentes É quando O Buda Prega Da seguinte Forma Nesta Minha Pregação Dos Sutralotes Não há Duas Nem Três Existe Apenas Um Único Veículo Que se Sobressai Em relação A todos Os Outros Dois Três Veículos São os Veículos Erudição Absorção E Bodhisattvas A partir Do momento Que o Buda Prega Este Ensinamento Do Sutralotes Não há Mais Para ninguém Não há Mais tempo A perder Há apenas Um caminho Único A seguir É uma Das Maiores Declarações De Buda Dentro De todos Os seus Ensinamentos Pois Somente Quando Chegou Neste Sutralotes Que é um Sutra Que o Buda Realiza A sua Pregação Aos Setenta E dois Anos De idade Finalizando Uma etapa Divinda De vinda Ao mundo Ele declara A supremacia E total Superioridade Deste Sutra Em relação a tudo aquilo que ele mesmo Havia pregado Até então Em tudo aquilo Que Buda havia pregado Até então Certos tipos De seres A estes A iluminação Não era concedida Havia Algumas Limitações Das próprias pessoas Que as impediam De concretizar A iluminação Mesmo assim Em relação a essas pessoas Incapacitadas Quando chega Neste momento De pregação Dos Sutralotes Buda Sobrepõe A sua Total compaixão Acima de todas As imperfeições Das pessoas E lhes declara A possibilidade De concretizar A iluminação Justamente por quê? Porque foi o seu Objetivo de Vinda ao mundo Desde o início O seu objetivo Principal Sempre foi O de conduzir Os seres A iluminação Por isso Pregou O Namu Myo Horenge Kyo O Namu Myo Horenge Kyo É o ensinamento É o Dharma É o mantra Que conduz Todos os seres Igualmente A iluminação Daí a sua Superioridade E quando neste Capítulo Expediente Buda revela Toda essa Concreta Teoria Através dos Ensinamentos Todos passam Todos os ouvintes Mais de Dezenas De milhares De ouvintes Que participavam Da cerimônia De pregação Passaram A entender Que a partir Daquele momento E que naquele Instante Eles não Estavam mais Escutando Um ensinamento Como tantos Outros Que eles haviam Escutado Até então Que estavam Escutando O ensinamento De fato Que os Conduziria A iluminação Em relação Em relação A esse Contexto O grande mestre Nissen Shonin Ensina Da seguinte Forma A parcialidade É peculiar Dos desafortunados Que se retiram Fingindo Saber O que não Sabem A parcialidade É peculiar Dos desafortunados Que se retiram Fingindo Saber O que não Sabem Ou seja A partir Deste Capítulo Dessa Pré-seleção Natural Que acontece No Sutralote Que todas as pessoas Vão Começando a entender Sobre a necessidade De se enveredarem Definitivamente Pelo caminho Da fé Até então Em tantos Outros Sutras E ensinamentos Buda não havia Enfatizado Com tanta Veemência A necessidade De praticar A fé Mas a partir Deste Sutralotes Sim A importância Da oração E da prática Da fé É sobreposta A todas as outras Práticas E por isso Todos aqueles Que se retiraram Da cerimônia Todos os Orgulhosos E negligentes São considerados Seres Parciais Seres Desafortunados Que acham Que sabem Mas que de fato Não sabem Mas que mesmo assim Ainda assim Pela Compaixão De Buda E força Da oração Sagrada Do Namumyo Horengekyo Do Namumyo Horengekyo Todos Ainda assim Receberiam A plena salvação O grande Mestre Inicentio Onim Também Ensina Da seguinte Forma Este mundo É repleto De pessoas Que se acham Autossuficientes Desconhecem A causa E o efeito E só rezam A beira Da morte Este mundo É repleto De pessoas Que se acham Autossuficientes Desconhecem A causa E o efeito E só rezam A beira Da morte É um verso De número 1433 Do mestre Nissen Shonen Que condiz Com o que nós Aprendemos Neste segundo Capítulo Que a fé Deve ser praticada Do começo Durante E até o fim Até o fim Dos tempos Pois a iluminação Ela É eterna E permanecerá Dentro de nós Para sempre Nos protegendo E protegendo A todos Os devotos E a todos Que ainda Devotarão No futuro É por isso Que é importante Praticar a fé Dos ultralotes Pois ela supera Todas as Barreiras No nosso programa Da semana que vem Nós vamos Abordar O terceiro capítulo Do sutralotes Do sutralotes Capítulo Parábolas É um capítulo A partir do qual Buda começa A Facilitar Certas compreensões Através De parábolas E metáforas Que Conduzem Ao Aprofundamento E compreensão Da iluminação Pregada Pregada No sutralotes Ao iniciar o dia Em prol Do Dharma Sagrado O dia a dia De um budista Primordial Se inicia E deve Também terminar Com as orações Portanto Não deixe De praticá-las Vamos fazer Essa oração Para finalizar Nosso programa E rogar Por um bom dia Para todos Iluminação para todos E um bom dia Você Acaba de ouvir Pela Mundial Despertar Budista Um programa Do Budismo Primordial HBS O Caminho Certo Apresentação Do Arcebispo Do Budismo Monge Kyohaku Correia Oh Mestre Vagni Sujoni Quero aprender A ser forte Assim Aprender Os ensinamentos Do Roke Kyoh E levar A fé Por onde Eu For Uma Un evolving Uma Uma Um Premio Uma Únик Adiós Tinha Os Trudes Em Trude